A cesta básica em Goiânia ficou mais cara. Subiu de R$ 346,49 em maio para R$ 350,47 no mês de junho. Alta de 1,14% que coloca a cesta básica de Goiânia como a 14ª mais cara do país. Segundo pesquisa do Procon Municipal, feita em 30 itens da alimentação, o leite foi o principal vilão. O litro do leite de caixinha, antes vendido por R$ 3,39, agora pode ser encontrado por até R$ 4,49. Um aumento de quase 40%. E o consumidor já sentiu no bolso. O leite está terrível. Para quem está acostumado a comprar geralmente o leite a R$ 1,85, no máximo R$ 1,99, para R$ 4,35 é muita diferença. Segundo o Sindicato dos Produtores de Leite, entre os motivos da alta estão o período de entre safra e também a greve dos caminhoneiros que prejudicou a produção. O desabastecimento fez com que houvesse menos oferta ou oferta nenhuma e a procura normal do dia a dia no mercado. Isso faz com que ninguém queira ficar sem a sua prateleira desabastecida, então procurou-se, teve uma elevação de preço. Consequentemente, a indústria também foi atrás desse leite em outras fazendas, em outras instituições para se comprar o leite. Então o leite encareceu a nível de produtor e encareceu também a nível de cooperativas. A carne bovina também está mais cara, subiu 13%. O quilo do patinho, por exemplo, antes vendido por R$ 23,90, pode ser encontrado por até R$ 26,69. Nesse caso, o consumidor tem procurado substituir por outros alimentos. A carne dá, dá, se substitui pelo frango, pelo peixe, pelos ovos. Faz uma verdura, faz esse misto, não dá para ficar consumindo, mas também não dá para tirar 100%. Para equilibrar um pouco as contas, a batata inglesa ficou quase 70% mais barata e passou de R$ 2,95 para R$ 0,89 o quilo em alguns supermercados pesquisados. A margarina também ajudou na conta. 19,58% mais barata. Segundo o PROCON, a dica é substituir alimentos e pesquisar. É bater perna, é até bom andar no supermercado, tem gente que gosta e procurar o melhor preço. Vai estar lá a pesquisa disponível para todo consumidor verificar e fazer uma boa economia que é importante para todos nós.